Oi pessoal! No vídeo de hoje eu vim dar dicas pra vocês venderem seu estoque de maquiagem de uma única vez. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, se inscrevam no canal, deixem muito, muito like e bora lá assistir! Então gente, pra quem não sabe eu tinha uma loja de maquiagens e eu tive que fechar porque eu estava muito sobrecarregada com a faculdade, com a loja, não conseguia me dedicar a nenhum dos dois. Infelizmente eu tive que fechar, inclusive tem um vídeo aqui no canal eu contando e explicando tudo isso pra vocês. E quando eu fechei a loja eu consegui vender tudo, desde as minhas prateleiras, os meus ganchinhos, meus negócios de vidro, que eu esqueci o nome agora, eu trabalhava com maquiagem, vendi também as maquiagens, vendi todas as bijuterias, inclusive na minha loja eu vendia também esmalte, itens de unha, adesivo, película, alicate, lixa, tudo isso. E também vendia itens de informática, então eu vendia fone, carregador, teclado, mouse, eu vendia muita coisa na minha lojinha. Teve até uma época também que a gente vendeu capinha e película de celular e não deu certo e a gente sempre consegue vender um combo junto, a gente faz um combo e a gente sempre consegue vender bem rapidinho. E no vídeo eu contei pra vocês que eu ainda tenho algumas maquiagens aqui, que eu vendo pros meus familiares, pros meus amigos aqui de perto e tudo mais. Só que assim, gente, eles já compraram, tem algumas coisinhas aqui paradas que eu precisava vender pela internet. Novidades, eu não estou buscando, até porque minhas aulas já vão voltar, então eu realmente não vou ter tempo mesmo de vender, principalmente agora nessa pandemia que minhas aulas são online. Então eu preciso focar totalmente na minha faculdade, eu tenho duas, três tarefas e trabalhos a mais do que eu tinha antes, quando as minhas aulas eram presenciais. Então tá bem complicado, acho que pra todo mundo, né? E eu preciso realmente dar uma atenção pra minha faculdade e aí eu ainda pretendo voltar com a minha loja, eu vou voltar com ela. Ano que vem eu termino a faculdade, não sei se eu vou voltar com ela no meio do ano, no final do ano, eu ainda não sei. Mas esses itens que tem aqui em casa, tá tudo parado e estoque parado é dinheiro parado. E dinheiro, acho que todo mundo precisa, né? Ninguém quer ficar com dinheiro parado, com estoque parado. Então as dicas que eu vou dar pra vocês hoje é pra vocês conseguirem vender todo o estoque de maquiagem que vocês tiverem, ou até mesmo vocês que tem loja e tem produtos encalhados, vocês querem vender, porque é dinheiro parado de qualquer jeito, né? E com esse dinheiro vocês conseguem comprar outras novidades e também outras coisas que vão vender bem mais rápido na loja de vocês. Então gente, eu vou mostrar pra vocês o que eu ainda tenho, tá? Disponível. Eu guardo dentro dessas maletinhas assim, ó, de maquiagem, tá? Porque são poucos produtos. Quando eu ainda vendia ou tinha minha loja de maquiagem, eu guardava em gavetas, guardava em outros lugares. Mas como é pouquinha coisa, eu consigo guardar nessa maletinha de maquiagem e nessa necessária aqui, ó. Então eu vou tirando as coisas e vou mostrando pra vocês. Isso aqui ainda é da loja antiga, ó, eu não consegui vender. É piercing que eu vendia de um real, sabe? Tem bastante cílios postiços, ó. Tenho cílios, eu tenho pincel, tenho batom, blush, sombra líquida, ó. Paletinha de sobrancelha, tenho pó compacto, tenho iluminador, tenho até base, ó. E aí eu vou tirar tudo, espalhar aqui na minha cama. Vou pegar algumas coisinhas pra mim também que eu estou precisando e aí eu vou mostrando pra vocês. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tchau. Prontinho, gente, eu já arrumei tudo aqui, ó, já separei tudo, então todos os corretivos eu coloquei aqui, lápis, blush, as bases que eu ainda tenho, palitinho de sobrancelha, aqui eu separei algumas coisinhas pra mim, ó, cílios postiços eu tô sem nenhum, então eu peguei esse aqui pra mim, mas eu confesso pra vocês que eu não uso muito, mas é sempre bom ter, né, então eu peguei só esse aqui, opa, tá de cabeça pra baixo, agora tá certo. Peguei esses dois pincelzinhos aqui, que eu vou usar como blush e contorno, e peguei esse batonzinho aqui da Playboy, que ele é muito bom, e gente, olha que cor maravilhosa, eu não tenho nenhuma cor de batom assim, e as bijuterias eu só tenho esses cinco pares, tá, eu ainda não sei se eu vou incluir no kit de maquiagem, se eu vou vender por fora, se eu vou ficar pra mim, eu vou dar pra alguém, eu ainda não sei, mas as maquiagens são essas aqui, ó, e aí o que que eu vou fazer agora? Olha, todas elas tá com precinho, ó, o preço de quanto eu vendo, então agora eu vou fazer uma lista de tudo que eu tenho, eu vou colocar a quantidade e vou colocar o preço original deles, vai demorar um pouquinho, tá, porque eu vou ter que fazer com todas elas, colocar o preço original, depois eu vou colocar o total, e ver por quanto que eu vou vender, se eu vou dar um super desconto no total da compra, ou se eu vou abaixar dois ou três reais em cada item, tá, e eu não vou fazer isso no caderno, porque demora mais, eu vou fazer nos rascunhos mesmo do celular, e aí venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, eu já fiz a lista aqui, ó, coloquei todos os produtos e os preços originais de cada coisa e pasmem, o total deu 391 reais, vocês acreditam nisso? Quase 400 reais de estoque parado, né, de dinheiro parado, gente, eu tô abismada. E aí, então, eu copiei a mesma lista e coloquei os preços novos, tá, do que vale cada coisa, tudo com desconto, tem coisas que eu coloquei um ou dois reais a mais que eu paguei, a maioria das coisas eu lembro, tem coisas que eu estou vendendo pelo preço que eu paguei na loja, tá, e tem coisas também que eu tô vendendo abaixo do preço, abaixo do que eu paguei. E tudo deu 250, então, de 391, eu consegui baixar pra 250. Então, gente, eu já tirei o preço de tudo, ó. E aí, pra quem for comprar, eu vou mandar a lista original, se a pessoa quiser saber o preço que eu vendia, né, cada coisa, e por quanto ela está comprando cada produto. E aí, ela sabe quanto que ela coloca em cima de cada produtinho, mas eu tirei todos os precinhos, ó. E eu tirei isso aqui da lista, porque eu vou ficar pra mim, e esse iluminador também da SP Colors. Gente, que iluminador maravilhoso! Eu sempre babei por esse iluminador, então eu vou pegar esses dois itens pra mim. E agora, eu vou começar a tirar foto desses itens. Eu peguei esse pelego aqui, ó, que eu uso na ponta da minha cama, e então eu vou colocar todas aquelas maquiagens aqui, bem bonito. Então, é outra dica que eu dou pra vocês, tá? Pra vocês fazerem uma foto bem bonita, bem clarinha. A minha janela tá fechada, porque minha rua é muito barulhenta, mas eu vou abrir, vou deixar a foto bem clarinha, tá? Porque vocês precisam de uma foto bonita pra chamar atenção. Eu não posso tirar foto com esse fundo aqui da cama, né? Porque não vai chamar tanta atenção assim. Então, se eu coloco nesse fundo bem bonito e branquinho, chama bem mais atenção e eu consigo vender mais rápido. E sobre o preço dos produtos, gente, é como eu falei, vocês podem abaixar o quanto vocês quiserem. Se vocês quiserem vender pelo preço que vocês pagaram, ou abaixo do preço que vocês pagaram, com certeza vocês vão vender bem mais barato, tá? Mas como eu já vendia baratinho, então eu consegui deixar um ou dois reais a mais, tá? Mas não foram em todos os itens, foi só em alguns. E aí, vocês que mandam. E aí, vocês que mandam. Então, pessoal, foi assim que eu arrumei, ó. Organizei tudo certinho, tudo bonitinho. Vou deixar aqui as fotinhas que eu tirei pra vocês verem, tá? Então, é muito importante vocês arrumarem um fundo bem bonito, bem clarinho, tá? Pra tirar uma foto bem bonita, pros produtos venderem rápido, tá bom? E que seja bem nítido, pras clientes verem tudo que elas estão comprando, tá? Se quiserem, pode até fazer um videozinho assim, ó. Eu vou fazer um videozinho assim, passando, bem de partinho, focando em tudo, bem devagarinho, tá? Porque depois eu vou guardar isso. Se a cliente quiser ver os produtos com detalhes, eu já vou ter o videozinho. E aí, eu já vou ter o videozinho. Bom, pessoal, eu já fiz uma publicação bem legal, tá? Postei no Marketplace do Facebook, na OLX, em alguns grupos do Facebook também. E no Instagram, eu coloquei no meu Instagram pessoal, e ofereci também para algumas lojinhas que eu sei que vende maquiagem, tá? Com pouquinhos seguidores, porque essas eu acho que vai comprar mais do que aquelas bem grandes. Então é isso, pessoal. Juntem os produtinhos de vocês, vendam, porque estoque parado é dinheiro parado, tá? Não façam igual eu, fiquem com quase 400 reais parado, tá bom? Dinheiro todo mundo precisa, né? O tempo todo. E vocês que tem loja, que tem produtos encalhados, façam isso, tirem fotos bem bonitas, ofereçam para lojistas, ou para cliente de vocês mesmo, postem nas redes sociais, tirem fotos bem bonitas, coloquem abaixo do preço que vocês pagaram, ou do preço que vocês pagaram mesmo, para esses produtos saírem logo, e para vocês comprarem outras coisas, outras reposições de maquiagens no lugar. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais diquinhas como essas, de como vender, de produtinhos e tudo mais, deixem aqui nos comentários para mim, tá bom? Que eu gravo com o maior prazer para vocês. Um big beijo, e até o próximo! E até o próximo! E aí